...do Estrela da Amadora quer ver fora da Reboleira. Apareceu uma equipa triste só. Uma nova etapa e peixe, o do Benfica, a participar já nos trabalhos. Vim encontrar um grupo de trabalho espetacular, um bocado triste porque também os resultados não têm sido muito bons, mas penso que a partir do momento em que chegou o Mr. Fernando Santos, o estado de espírito do grupo de trabalho tem melhorado bastante, o pessoal já está mais alegre, mais otimista contra o futuro. Para um futuro risonho, Fernando Santos exige agora à direção do Estrela mais um avançado para a equipa.